Música Nossa equipe de reportagem foi até Guaraci, no estado do Paraná, para conhecer a chácara Nossa Senhora Aparecida, do seu Josimar, que trabalha com a produção leiteira. Música O Panicum Máximo MG12 Paredão, cultivar lançado pelo Grupo Matsuda, foi implantado na propriedade, um capim que se destaca pela sua excelente qualidade nutricional. Então aqui é a propriedade de um alqueira, a gente implantou o paredão em 10 mil metros, com 18 piquetes, e a tarde a gente solta os animais, cada piquete um por dia, de manhã tira. A gente começamos na africana, aí conhecemos o seu marco aqui, ele deu assistência para a gente, apresentou o capim, a gente colocamos e implantamos o paredão, e o resultado foi completamente diferente. Outra coisa, os animais aceitam demais, e só tem que tentar aumentar as áreas agora. Seu Josimar ressalta a linha de nutrição animal que fornece na propriedade, Matsuda Fosleite, pura e à vontade, e o Lack Gold adicionado à ração. O marco apresentou também a linha de minerais, aqui a gente fabrica a nossa própria ração na propriedade, com o Lack Gold, tem a Paz Vaca Lambê também à vontade e Fosleite, os terneiros também, a Top Milk e Bezerra, a linha completa. O resultado é excelente, mudou, os animais mudaram completamente, é outro animal. Meu melhor investimento que eu fiz na minha vida. E aí, cara, é Matsuda, quem usa não muda, não tem jeito, cara, não tem. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.